A Amazônia vem sendo saqueada desde a chegada dos primeiros desbravadores. O pau-brasil levado pelos portugueses é um exemplo. Mas o que aconteceu durante o ciclo da borracha pode ser considerado o primeiro caso oficial de biobirataria no país. Até o final do século XIX, as seringueiras eram fartas e só existiam aqui na floresta amazônica. Graças ao latex retirado do tronco destas grandes árvores, o Brasil se tornou o único produtor mundial de borracha por quase 50 anos. Monopólio que foi quebrado depois que um inglês esteve no Brasil e carregou sementes dessa espécie. 70 mil! Essa foi a quantidade de sementes que Henry Wickman recolheu nos seringaias de Santarém. Elas foram germinadas em Londres e as mudas plantadas na Malásia, uma colônia britânica na época. Em 20 anos, a Inglaterra desbancou o Brasil e assumiu o posto de maior produtor de borracha do mundo. Entre os recursos renováveis da Amazônia está o açaí. O Pará é o maior produtor do país. Na pequena Egarapé-Miri, o açaizal cresce abundante na beira do rio, que dá nome à cidade. Colher os cachos maduros exige habilidade. A corda presa nos pés é chamada de peconha e serve de apoio na subida e freio na descida. Os cachos são debulhados com facilidade. Heraldo mora com a família no meio do açaizal. Ele cultiva dois mil pés. Essas mudas estão com três anos e já dão frutos. Há quanto tempo você faz esse trabalho? Olha, deu de criança, né? Uma faixa de uns 15 anos que trabalha nessa agricultura com açaí, né? Qual é a importância pra você dessa fruta? A importância é renda. Tudo que a gente enxerga é através do açaí. Uma parte do açaí colhido na região é consumida nas vizinhanças. Ela é a base na alimentação dos 20 mil habitantes de Egarapé-Miri. Na cidade, há mais de 200 pontos de venda. Os frutos são centrifugados nestas máquinas. A polpa triturada vira suco ou vinho de açaí. Puro ou com farinha, o produto é consumido em todas as refeições. O açaí é o alimento vegetal mais nutritivo da Amazônia. É rico em fibras, ferro, zinco e vitamina C. Pesquisas recentes revelam que o açaí também possui grande quantidade de antocianina, o mesmo antioxidante das uvas tintas. Mas no açaí, este protetor de células é 30 vezes mais potente. A comprovação surgiu no posto de saúde da cidade. Nos últimos oito anos, este cardiologista examinou mais de 12 mil pacientes. Constatou que o grande consumo de açaí aumenta as taxas do bom colesterol e reduz os riscos de entupimento das artérias. Essas pessoas consumindo açaí, que tipo de doenças elas ficam mais protegidas? O açaí, ele entra no processo final da aterosclerose, ele impede o entupimento da artéria. Então, se ele impede o entupimento da artéria, diminui a chance de um infarto no coração, de um acidente vascular cerebral no cérebro ou de uma trombose em qualquer parte do corpo. A gente já sabe que protege. Hoje em dia, nós queremos saber em que nível. Talvez nós descobramos que o açaí seja o melhor alimento deste planeta. Outra fruta típica da Amazônia é o cupuaçu, o umprimo do cacau. No norte, a polpa é muito consumida em sucos e sorvetes. Esta pequena indústria em Tomé-Açu, a 200 quilômetros de Belém, produz 400 toneladas de polpa de cupuaçu por ano. A maior parte é exportada para o Japão. Em 1929, 43 famílias de japoneses fundaram uma colônia na cidade. Toshiko Sakaguchi, de 72 anos, é filha de imigrantes, mas adotou um nome bem brasileiro, Isaura. Ela sabe preparar o cupulate, o chocolate de cupuaçu. A tradição herdada dos pais agora é repassada para a neta Ayumi, de 8 anos. O preparo é simples, mas demorado. Há várias etapas. Depois de secas e torradas, as sementes são abertas. O interior é retirado. E moído. A pasta é amassada para ganhar consistência e formato. Só me diga o que tem misturado aqui. É leite. Leite. É. É 100 gramas de cupurate, 100 gramas de açúcar. Açúcar. E 3 colheres de leite em pó. Leite em pó. É. Pode provar? Pode, de vontade. Tá com uma cara bonita isso aqui, né? Gosta, gostosa ela é. Hum, mas isso é maravilhoso. O cupuaçu e o açaí estão na lista das espécies da Amazônia que foram patenteadas por estrangeiros. Os registros de marca das duas frutas motivam disputas judiciais entre Brasil e Japão. No final de fevereiro, a marca açaí voltou a ser brasileira. Até então, se o Brasil quisesse exportar açaí usando este nome, teria que pagar royalties ao Japão. Da mesma forma que se paga direitos autorais sobre uma obra que não é nossa. No interior do município de Tailândia, a 200 quilômetros de Belém, a devastação avança a passos largos. A selva verdejante ficou cinza e triste, após ter sido morta pelo fogo. Maneira criminosa de abrir espaço para as lavouras. As árvores grandes e nobres tomam o caminho das madeireiras. As demais vão para as carvoarias, que surgem a cada dia. Esses fornos são novos. Tem apenas dois meses. Quatro homens contratados pelo poceiro da terra cuidam do trabalho. Este é o motoqueiro. Nas mãos dele, a máquina símbolo da destruição. As árvores são retalhadas. Os tocos colocados nos fornos. Depois de cheios, eles são fechados com um tijolo. E o fogo é aceso. A Amazônia, em pedaços, queima lentamente, por até uma semana. Serviço pesado, que desempregados, como Geraldo, não costumam recusar. Por que o senhor decidiu ser carvoeiro? É porque o serviço que aparece. Normalmente é carvoeiro. Para a gente ganhar mais um pouquinho, né? Porque outros tipos de serviço, não é nada. O fim da fumaça é o sinal para a abertura dos fornos. Seu irenito, de 51 anos, retira o carvão. Ele tem mulher e três filhas pequenas. Ganha mil reais por mês. Mas não gosta do que faz. Ele não é bom porque é o seguinte, ele é um serviço muito arriscoso. Porque os negócios para o irmão, isso faz mal a gente, entendeu? Mas a gente não tem outro jeito, tem que arriscar trabalhar naquilo aqui. Para não ver os filhos sofrendo, né, gente? Tem que dar um tempo, tem que ter isso. A Polícia Federal tem muito trabalho na região. Numa grande operação em Rondônia, no ano passado, vários funcionários do Ibama acusados de corrupção foram presos. No Pará, a polícia também prendeu o maior devastador do Estado, José Donizete Pires. Segundo o Ministério Público Federal, o homem que tentou atropelar manifestantes do Greenpeace desmatou mais de mil hectares de florestas para plantar soja. Mas ele ficou pouco tempo preso. A soja é responsável pelo avanço da fronteira agrícola sobre a floresta amazônica. Plantações podem ser vistas em lugares como Belterra, município próximo a Santarém. De um lado, a selva intocada. Do outro, o vazio das lavouras. 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 Do outro, o vazio das lavouras.